Chegou a hora, solta o som Estamos rompendo a discoteca A festa não faz a pena comienza Esse canto, esse cansa Michelin, com a banana França, colombia, me gusta Fim, Tim, Jimal Binti Willy William, Pig, who's a son Fim, Rodi de no mincio E lhe gusta a mi gente E são seco e murcha Não é pa provision Nunca faremos São compações Onde está a riqueza Que só acabou cê la tete Onde está a riqueza Chegou a hora, solte, solte Chegou a hora, solte, solte Chegou a hora, solte Chegou a hora, solte Chegou a hora, solte, solte A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL